Fala galera, como vocês estão? Firme no pé do Eito, aqui é o Vitão e seja bem vindo ao meu canal. Bom galera, hoje é um vídeo rápido tá, mas bem legal mesmo aí para vocês. Luan Rafael, parceiraço nosso aí, um grande abraço para ele, desculpa galera, um parceiraço nosso aí, entrou em contato com nós, pediu para liberar hoje três modos, coisas novas para vocês aí e nada mais nada menos galera, que as nossas bases galera, isso mesmo tá, a base 2X FS 19, a base 2X FS 19, a base 2X FS 22 e a base 4X FS 22, tanto que é essa base que estamos usando aqui no meu mapa tá, é o seguinte, a base foi liberada tá, a base conta com multifruits, tem bastante diferencial, cores de terra, tá, ó o multifruits dela, milheto e feijão carioca, o milho é modificado e também a soja tá, e a cana, tá bom, nessa base, muito top a base, muito top mesmo, mapas como Santo Inácio, no 19, Santo Inácio, na Estância Agrícola do The Games, estão usando elas tá, a Estância Agrícola do Deo, lançamento que teve aí, inclusive dá uma passada lá no canal do Deo, seja apoiador, o mapa tá saindo, para quem já é apoiador, entre em contato com o Deo lá, tem dois vídeos aqui explicando, tá, para você se tornar membro lá do The Games e virar apoiador, tá, muito top o mapa em Estância Agrícola 19, a base dele também, com todos os multifruits, tudo o, e galera, a base, para quem não entende, é o seguinte, isso aqui não vem nada tá, não vem essa casa, não vem nada, vem um, uma planície totalmente reta, você tem que criar os relevos e criar seu mapa do jeito que você achar melhor, entendeu, a única coisa que ela vem, são com as culturas tá, diferenciadas, e essas terras aqui, essas coisas aqui, mas itens, não vem nada e nem relevo tá, ok, então é isso, você não vai baixar achando que é o mapa, que não é, é a base dele tá, então tudo isso aqui é reto, quando você for baixar lá, tá, não tem nada, então você tem que criar do zero, é uma boa ideia para quem gosta de fazer o seu próprio mapa aí, começar a treinar né, e como eu disse, as bases do 19 são do FS, do FS19 são do do Instância Agrícola, do The Games, e do Santo Inácio tá, e do amigos do Farm Simulator do 19, é, do 22 é a base do amigos do Farm Simulator, só que só não tem café tá, o mapa do nosso amigo Rocha aí também tá em, para membros aí, tá? A única coisa que ela não tem o café que o do Rocha possui, mas é a mesma base, tá? Os princípios dela de terra, tudo igual, beleza? Alguma coisa ou outra que muda, mas o contexto geral assim é bem ela mesma. E a do meu mapa, né? Do 4X FS22, é essa base aqui que vocês estão vendo, tá? Ela não tem como fazer um vídeo explicando base, né? Porque se eu não teria que fazer três vídeos, então eu tô falando aqui para vocês, a base do 19 e do 22 são essas aí que vão sair para vocês aí, do Luan fez e tá liberando, tá? E grande abraço para ele aí. E é isso, não tem erro, só baixar e se divertir, as melhores bases do FS ultimamente são as dele e tá liberado aí para vocês aí, quem gosta de fazer mapa aí, tem um bom proveito, beleza? Link totalmente do Luan Rafael, tá? As bases e é isso. Então, as melhores bases aí foram liberadas aí, tanto no 19 só que no 19 é só 2X, tá? no 22 sem 4X e 2X, beleza? É isso, então vou ficando por aqui, fique todos com Deus, até mais, valeu e falou galera!